Aí galera, boa tarde, boa tarde pessoal, são 15 horas e 45 minutos do dia 26 de setembro de 2015 Vamos buscar a saideira aí, férias, dia 1º de outubro, se Deus quiser Mas se preocupa não, tem um estoque aí de 50 vídeos gravados pra pôr nas férias pra vocês aí Que eu deixei estocado aí, beleza? Tamo indo lá pra Brasília, ainda não tem o endereço ali certinho Depois eu dou uma olhada e passo pra vocês, pra galera lá de Brasília ir lá encher o saco lá E o rapaz ficou agarrado o estrenho aí, hein? A máquina lá de carregar quebrou, depois deu problema na pesagem, deu tolerância Ainda bem que a galera lá destrinchou pra mim, o Márcio, o Marcelo ali da AGC A galera que manipula ali as cargas ali, deram uma qualificada legal aí, ó Valeu Márcio, valeu Marcelo, obrigado A rapaziada da AGC ali é só sangue bom, hein? Só ouro A galera ajudou a amarrar rapidinho lá, hoje pra desembocar Abraço, então eu não ia nem sair hoje lá, hein? Abraço aí pra galera da AGC, aí pessoal do escritório Pessoal que assiste, minha amiga Andréia Calheiros Lá do restaurante, que também o filho dela curte lá Hoje eu vim pro Calheiros, todo mundo que curte ali Pessoal da portaria, da segurança Todo mundo agradece aí, ó aí Tô conhecido lá dentro, aí Todo mundo me conhece, tá? Chego lá, ô, já irei daqui, já irei dali Fico até meio sem jeito lá dentro, aí Mas beleza, galera, obrigado Pessoal da AGC aí que agilizou o carregamento aí Porque hoje tava embaçado pra caramba lá, hein? Deu muito beola, mas graças a Deus deu tudo certinho Tamo partindo, seguindo aí pra Brasília Já tô aqui quase em Itaubaté Passando aqui perto de Pinda E se Deus quiser Terça-feira vamos de boa Vamos lá na tranquilidade, né? Tá aqui, tá garuando Tá uns pingos de chuva aí Ainda bem, né? Porque tava muito seco aí Então quero Agradecer a galera aí que Que tá acompanhando os vídeos aí Meu amigo Didier Jair lá de Arachá Que fez até um CD em homenagem aí Aos 50 mil inscritos O meu amigo Júlio Que me deu um site Vou ter uma identidade na internet, hein? Tá produzindo, ó Tá ficando a coisa mais linda do mundo Hoje ele mandou uma parcial lá, o Logan O Júlio vai me dar um site de presente Vou ter uma identidade na internet Exclusiva minha Agora não vou ser mais diário de bordo Ninguém mais pega Tá registrado É domínio meu Domínio próprio Tá? Esse nome Diário de bordo em caminhoneiro Diário do caminhoneiro Diário de bordo Tá tudo No meu domínio Tá registrado Ninguém mais rouba esse nome aí, não Graças ao meu amigo O Júlio aí, ó E o Cris lá de Montes Claros Também Que também sempre tá dando a força aí O Vinibach também Que é administrador da comunidade Ele tá sempre me orientando Porque eu sou burrão nesses negócios aí Então A galera aí tá Eu suposto ser burrão Mas eu tenho um telefone De quem não é burrão Isso é É O importante é você saber, viu? O importante é você ter um telefone De quem sabe Aí é o que é o esquema, viu? Galera, obrigado aí O Júlio Me fez um site aí O Gabriel lá Da Máquinas Pesadas Lá que tem Os equipamentos De Máquinas Pesadas Também tá sempre ajudando a gente aí De São Paulo aí Depois eu passo O link da Da Máquinas Pesadas Lá O Gabriel A galera Todos funcionários dele lá O meu amigo lá Que tem a loja Na Salifara Maluf De caminhão também Tá sempre ajudando lá Meu Deus Eu esqueci o nome do homem Mas eu lembro Já passa aí pra vocês aí, galera É o Nivaldo 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 é a loja de caminhão 3,4 Lá A loja qualificada Antiga Já A galera tá sempre acompanhando aí Ele fez um videozinho lá Mas tá muito bem desajeitado Aquele video aí, Nivaldo Vai ter que fazer mais caprichar Vou te dar uns macetes Pra você fazer uns videozinhos bons aí Agora eu vou passar aí Vou fazer um filminho aí Pra nós brincar aí Beleza? Galera, um abraço aí A Bruna Lá de Dois Vizinhos também Um abraço pra menina lá Que tá sempre acompanhando a gente aí A galera Dois Vizinhos Marindá Pessoal de Sergipe Recife Maravilha Cornelio Procópio Jaguaria Iva Itapé Vá Rio Bonito Força aí, galera Devagarinho Vou falando de todo mundo aí Um pouquinho pra cá Um pouquinho pra lá Sempre tô me mandando um abraço Pra galera aí É muito nome aí Valeu, galera Vamos embora Vamos seguir viagem aí Que eu quero dar uma puxadinha hoje Vê se toca até umas 10, 11 horas da noite Pra dar uma adiantada no lado aí Porque Atrasou legal, hein Vamos puxar um pouco aí Pra não Não atrasar minhas férias Não quero pegar Perder metade dos meus dias de férias na estrada, hein Tudo de bom Um abraço, galera Até depois